Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? São 8h30 da manhã agora, 20 graus. Eu vim aqui no Intermachê, ó, lavar uma peça de roupa que é grande, não cabe na minha maquininha. Então vim dar um pulinho aqui pra lavar, ela fica ali lavando 36 minutos na máquina. Então eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês esse jardinzinho aqui que eu vim outro dia. Acho que vai dar tempo de filmar. Então bora lá comigo dar uma passeadinha aqui perto do Intermachê, em Belmonte. Ui, muito calmo, tranquilo. Aqui é o gímeno desportivo, ó. Também dá pra ir ali pela escada, mas eu vou por aqui hoje porque nós vamos ali no Intermachê. Esse jardinzinho aqui eu mostrei uma parte deles pra vocês. Outro dia que eu vim aqui, mostrei esse estacionamento aqui, ó. Falei que até dá pra, se tiver motor home, vir estacionar aqui. Bem legal, não tem eletricidade e nem depósito de águas, mas dá pra pessoa dormir pelo menos, né? É um local tranquilo que dá pra pessoa estacionar um motor home e dormir aqui. Não paga nada também. Ui, tá lindo aqui. Ali tem aquela casa que eu falei que eu moraria nessa casa, se eu pudesse. Comprei mais um cartão lá na FENAC, vai chegar semana que vem aqui. Um cartão maior aqui pro... Pra câmera. Olha ali o jardinzinho ali embaixo, ó, gente. Que graça, nós vamos descer lá. Esse é um videozinho rápido, sabe? Só mesmo pra mostrar que essa parte que eu não mostrei ainda pra vocês, ó. Ali nós já subimos aqui por trás dessa casa, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha que dó, pichadinho. Eu moraria nessa casinha aqui, viu? Vamos ver depois se tem gente que mora aqui. Acho que não, né? Olha, ali eu já subi, tá vendo? Subi por aqui. Fui ali, tem aquela santa ali naquela pedrinha, ó. Tem uma santinha ali. E depois aqui tem o jardinzinho. Ah, aqui não tem escada, ó. Tem essa casa aqui. Colocaram grades, né? Nas portas, porque é muito ermo aqui, né? Então pode acontecer de vandalismo aí. Ai, que fresquinho, gente. Eu olhei no... No tempo lá na internet. Estava 20 graus agora de manhã. Meu elástico tá... Vamos ver se a gente desce por aqui, ó. Meu elástico do cabelo tá... Ui, 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 ui. Devagar, se não escorregar aqui, peraí. Uf! Aqui, ó. Jardinzinho pra sentar. Olha que gostoso. Vim num domingo... Opa! Olha lá, escorrega aqui, ó. Vim num domingo à tarde. Aquela escada ali que eu já subi, ó. Tá vendo? Subi aquela escada, já filmei pra vocês ali. Aí eu fiquei de vir mostrar esse jardinzinho. Olha, se tivesse... Tivesse bem tratadinha essa casa aqui. Um lugar bem gostoso também. Se bem que aqui do lado da estrada, né? Acaba ficando um pouco barulhento. Olha que bonito, gente. Ó, florzinha. Esquito. Calor. Calor, calor, calor. Olha que bonito, gente. Uma pedra aqui. Uma escultura, né? Muito bonito, né? Aí você vem, senta aqui um pouquinho. Fica batendo um papo. Ouve o silêncio. Adoro ouvir o silêncio, viu? O som da natureza, passarinho. Bom, agora vamos voltar ali pro Intermachê. Pra cuidar da roupa que tá lá na máquina, né? Porque pode ter gente que queira colocar depois de mim, às vezes a máquina para e eu não tô lá pra tirar a roupa da máquina, né? Então vamos lá. Era um videozinho rápido mesmo, só pra mostrar aqui esse jardinzinho pra vocês, tá? E não ficar sem vídeo hoje. Talvez a tarde ainda vai dar um pulo lá pra ver o pôr do sol também. Vamos ver. Vamos ver. Descobri que esse dentista aqui, ó. Que eu vim pegar receita outro dia, ele é brasileiro, ó. Eu vou ouvir qualquer hora aqui pra marcar uma avaliação com ele, porque eu tô sentindo uma dorzinha aqui. Uma hora dói em cima, outra hora dói embaixo, outra hora dói de um lado, outra hora dói de outro. Não sei se é sensibilidade no dente, se eu tô com alguma cárie. Eu sempre vou, todo ano, na minha dentista lá no Brasil, né? Mas esse ano aqui que eu fui, ela tinha feito uma cirurgia no braço e acabou que foi a amiga dela que me atendeu. Mas quando a gente gosta de uma, né? A gente quer só aquela. E eu confio muito na doutora Floristela, viu? Ela fez umas restaurações no meu dente que durou bastante tempo. Então, gosto muito dela. Beijo, Flori! Tomara que esse ano você esteja atendendo já, que eu quero ir com você. Se ela não estiver atendendo esse ano aqui, eu nem vou pra Curitiba daí. Eu vou pra outra... Pra outra cidade, ó. Falta 24 minutos pra lavando aqui. 4 euros pra lavar. E mais 2 euros pra secar. Dar uma sentadinha aqui no jardim dos namorados. Vamos falar um tchauzinho pra vocês. Vou pra casa fazer almoço. Ontem eu fiz uma faxina lá. Tá limpinha, então acho que vou até filmar o meu almoço pra vocês hoje. Cheio de cocô de passarinho, mas vou sentar aqui mesmo, porque eu quero arrumar meu cabelo. Sentei aqui um pouquinho pra falar tchau pra vocês, aqui no jardim dos namorados aqui. Um calor, gente. Eu não queria prender meu cabelo assim pra voltar, porque ele marca tudo, né? E aí eu tinha ido fazer a escova lá na cabeleireira. Então vai ficar tudo marcado, mas com esse calorão, fica esse suor no pescoço, tudo não aguento. Bom, eu vou ter que cortar um pedacinho ali do intermachê que eu tava filmando pra vocês. Porque a mulher veio falar pra mim que não podia, tal, porque é privado, tem que pedir autorização. Falei, mas nem aqui fora, nem aqui fora. Então não pode filmar nem fora do supermercado, não pode filmar. Então só na rua mesmo, vou mostrar aqui onde que é. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso passeio aqui rapidinho. Já lavei aqui o lençol que eu tava precisando lavar aqui. Na verdade ele é um sobrecoxa aqui, sobre não, sobre, né? A coxa que coloca pra proteção do lençol, né? Só que eu acho chato ficar pedindo tudo pra Dona Isabel lavar. Eu falei, ah, quer saber, eu vou lavar eu mesmo e pronto. Só que ficou meio caro, porque ele demorou pra secar. Ficou dois euros, foi quatro euros pra lavar e mais quatro pra secar. Deu oito euros ali no total. Vezes seis e pouco que tal euro. Já viu quanto que ficou essa lavagem do lençol aqui, né? Mas tá bom, tudo faz parte também. Como dizem aí, quem converte não se diverte, né? Então, ó, tô olhando pra mim aqui, mas eu tenho que olhar aqui, ó. Então, gente, eu vou dizer um tchau pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio de hoje. E até o próximo vídeo. Então, que eu acho que eu vou fazer um ranguinho lá. Hoje eu tô com vontade de comer uma comida diferente e vou filmar pra vocês. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.